olá pessoal bom dia boa tarde boa noite adriano marinho do canal natureza ao meu redor pessoal agora são seis e meia eu não sei se vai dar de ver ó mas tem um lindo arco-íris ali é final de tarde já é noite né depois das seis é noite eu tô caminhando um pouco com o iodo o iodo está ali eu gosto de andar com ele nesse horário caminhar um pouco aqui pra mim olha tá vendo o final do arco-íris é uma imagem muito linda pessoal muito linda mesmo eu vou tentar aqui dar um zoom né não dá um zoom pra ver olha na frente tem serras muito bonitas só aumentar esse zoom ver se aumenta mais isso olha só então tá aqui ó um lindo arco-íris ele pega o final dele e isso eu achei muito bonita essa imagem entendeu se eu diminuir o zoom de novo opa aqui pronto voltou a normal mas dá pra ver se linda arco-íris né pessoal eu acredito que uma imagem linda olha só é uma imagem belíssima que merece se com certeza o like de cada um de vocês o que vem pro lado de cá e é a estrada que vai para nossa casa aqui no sítio a gente está caminhando um pouco né pegando ali o final do arco-íris então é isso e vamos caminhar um pouco ali o sol tá se pondo ó e já tá bem escondidinho tá ali o ioda né ioda o ioda o ioda o ioda o ioda o ioda um like aí pro ioda e cá ioda e o ioda gosta de andar nesse horário e então a ideia é essa é caminhar um pouco né deixa eu ver se eu subo ou se eu desço não vamos descer né porque subindo ali tá claridade vai dar uma imagem ruim e então a ideia é caminhar um pouco nesse horário esfriar a cabeça né foi um dia de trabalho e então vamos caminhar um pouquinho aqui vem o ioda o ioda ama fazer isso tá ali o arco-íris o ioda escutou algum barulho ali o ioda ele anda nesse horário ele fica doido qualquer barulho no mato ele já tenta ver o que é mas a beleza dessa imagem galera é o arco-íris tá entendendo a paisagem não é ruim pessoal quando começou a pandemia a gente fez uma escolha de vir para cá morar no sítio e eu não me arrependo pessoal a gente tem enfrentado muitas dificuldades tem mas é um sossego olha esse horário olha que coisa linda olha que visão maravilhosa olha que arco-íris lindo olha o barulho dos sapos cantando já uma hora dessa uou isso me lembra quando eu era criança morava na cidade de divinópolis e quem é esse barulho de sapo vamos aqui seguir no arco-íris ele faz o arco e vamos seguindo é um vídeo bem diferente porque eu não saí para fazer vídeo eu estava andando aqui com o iodo e resolvi então gravar um pouco né desse momento olha só tá ali ó o arco-íris tá ali eu falei para a alha para minha filha que eu ia lá ver se tinha se eu achava o pote de ouro ó vamos seguir o arco ele vai ali fechou desceu então tá aí olha o iodo aqui diz alô iodo olha o iodo então pessoal é um vídeo rápido vou postar agora e assim que eu chegar em casa eu vou postar caminhando um pouco aqui com vocês e mostrando a tranquilidade que é morar aqui no sítio né olha o iodo bebendo água aqui da lama aqui da chuva mas que lugar bonito vai pessoal então valeu um forte abraço para todos vocês de adriano marinho do canal natureza ao meu redor